Salve rapaziada, tranquilo, galera se liga aqui nesse plugin que tá grátis por tempo limitado que é o Little Plate da empresa Sound Toys, ele é um reverb eletromecânico, cara, é maravilhoso então continua aqui no vídeo né, que vocês vão ver como que vocês vão estar baixando e ativando esse plugin aqui que eu vou mostrar pra vocês logo em seguida então vamos lá, eu estou com esse vocal aqui que é o que eu vou estar usando como exemplo que é o que eu tenho aqui no PC, mas ele já vai ser de bom agrado aí pra gente estar vendo o funcionamento do plugin e diretamente ele é muito fácil de mexer né, porque ele tem esse knob aqui que vem de infinito e em ponto 5 que ele é o decay ou decai aqui nós temos também outro knob de mix né, que fica aqui pra dry que é seco ou wet que vai pro lado de molhado, então você vai dosar o quanto do que você quer do plugin em cima do efeito sobre vocal e aqui embaixo você tem um low cut né, que são cortes de 20 Hz a 1 kHz então você tem esse corte pra você estar fazendo com que o efeito do reverb ele soe mais leve ou mais pesado aí isso aqui fica a seu critério aqui em cima também nós temos alguns presets então sem falar muito, vamos logo pra demonstração bem direta aqui Striking up a conversation Striking up a conversation Striking up a conversation I know you'll know how to work in Striking up a conversation I know you'll know how to work in Striking up a conversation I know you'll know how to work in Uhul, o bagulho é muito bravo, brabo demais, mano Cara, não perca a chance de pegar esse plugin aqui, cara Porque vale muito a pena, mano É um plugin que realmente vale muito, muito, muito a pena mesmo Vocês puderam ver a sonoridade aí do plugin É impecável, cara, é excelente Então agora, vamos lá pra vocês verem como que pega esse plugin aqui Clicando na descrição do vídeo, cara Você vai vir diretamente pra essa página aqui E aqui está, ó, pratinho É Little Plate, né, o nome do plugin Mas aqui em PTBR fica pratinho, beleza O som exuberante do reverb de placa com toque moderno Então aqui você vai clicar nessas letras amarelas, né Clica aqui para obter um pratinho gratuito Ó, a oferta termina em 1º de dezembro E a limite de 1 por cliente Então você vai clicar aqui Ele vai abrir essa página aqui pra você, né Você vai colocar o seu nome completo Vai colocar o país O seu endereço de e-mail Aqui você vai clicar aqui Entende que receberá as novidades e ofertas especiais da Sound Toys Depois vai clicar aqui em não sou um robô E em obtê-lo agora Eu já fiz isso E demorou cerca de 2 horas, cara Pra poder eles mandarem um plugin pra mim lá pelo e-mail E eu vou mostrar pra vocês agora lá Como que é Então fique tranquilo que depois que vocês escreverem tudo aqui E clicar em obter Pode ser que demore 1, 2, 3, 4 horas, tá Mas eles vão mandar pra vocês Então deixa eu ir lá no meu e-mail agora Pra mostrar pra vocês como que fica Depois de aguardar o tempo necessário aí Que no meu caso foi cerca de mais ou menos 2 horas Vem esse e-mail aqui confirmando que você se inscreveu E pegou o plugin Aqui embaixo tá o número do meu serial Que é o código de ativação Então eu preciso copiar esse código aqui Que é esse serial Pra poder eu estar ativando o meu plugin Então obviamente você precisa criar uma conta na Sound Toys Caso você não tenha Você precisa criar Lá você colocou o teu e-mail pra poder estar pegando o plugin Mas você precisa ter conta na Sound Toys Pra poder estar ativando o plugin, beleza? Então lembre-se disso Então eu vou copiar aqui o meu E agora eu vou clicar aqui pra poder baixar E instalar o Little Plate Então ele abre aqui pra mim dessa forma Sound Toys, meu download pra Windows No meu caso, né? Versão 5.4.1 E depois que eu instalar Eu vou voltar com vocês aí Então galera, depois de instalar o plugin E tentar abrir ele pela primeira vez aqui na minha DAO Ele já abre aqui essa tela de ativação do plugin Então eu clico aqui em Activate, né? Que é pra ativar Ele vai abrir aqui essa parte Pedindo pra gente colar o serial Lembra que eu falei com vocês que chegou lá no meu e-mail? Então agora eu vou colar o meu serial aqui E agora eu clico aqui em Next Feito isso eu vou estar colocando aqui o meu e-mail E depois eu vou clicar aqui em Continue Depois ele pergunta aqui o meu local de seleção, né? Onde eu quero gravar a minha licença, né? Então eu posso escolher no meu i-lock Ou no meu computador Então eu clico aqui no meu computador E pronto O plugin foi ativado completamente Eu clico aqui em Continue E aqui está o plugin Totalmente instalado e ativado Pronto pra ser usado Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até o nosso próximo conteúdo E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto